Olá, riqueza! No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês os 10 itens de supermercado que eu não compro mais e que dessa forma eu economizo muito dinheiro. Ou eu escolhi comprar em outro lugar porque o preço de supermercado não compensa, ou eu excluí da minha lista mesmo de compras do mês e dessa forma otimizou muito aí as nossas compras e fez o nosso dinheiro render mais. Então esse vídeo aqui é para inspirar vocês também aí a verificar as suas escolhas de consumo para você ver se você está fazendo o mesmo de tudo para economizar no supermercado sem sacrifício. Não é mesmo? Que é desse jeito que a gente gosta. E antes de começar esse vídeo eu gostaria de deixar um recado aqui para vocês. Vocês já conhecem o Cuponomia, que é um site de cashback e cupons de desconto? Através dele você consegue ganhar aí cupons de desconto e ter cashback através das suas compras online. Eles têm parceria aí com 2 mil lojas online, as principais estão lá. Então eu já utilizo aqui o Cuponomia para me ajudar a economizar nessa. Porque os itens no supermercado que estão mais baratos na internet, eu compro pela internet, aproveitando aí o cashback do Cuponomia e dessa forma eu economizo em dobro. Então é ótimo. Se você ainda não é cadastrado, se cadastre clicando no link que está abaixo aqui na descrição. Que dessa forma você já vai ganhar aí 5 reais de bônus e aproveite muito para você potencializar aí as suas economias, tá bom? Agora bora para o vídeo de hoje. O primeiro item que eu não compro mais no supermercado é farinha de aveia. Uma que nem sempre acha, é um item bem difícil de achar nos mercados daqui. E também não compro nas lojinhas a granel. Tem supermercado aqui que vende coisas a granel, que eu até acho a farinha de aveia, mas é bem mais caro. Então eu prefiro comprar pela internet, que dessa forma eu consigo economizar bem mais, porque é um item caro. E a gente meio que substituiu, sabe? A farinha de trigo convencional pela farinha de aveia. Porque ela é bem mais saudável, bem mais nutritiva. Não é um item barato, mas a gente faz essas escolhas para poder ter uma alimentação mais saudável. Outra coisa que eu não compro mais no supermercado são aqueles iogurtes de saquinho, sabe? Eu adorava aquilo na minha infância. E nenhum outro tipo de iogurte industrializado a gente compra. A gente compra aquele iogurte natural, integral. E eu bato aqui em casa com as frutas e adoço com mel. Então dessa forma fica mais saudável, sabe? É lógico que quem acompanha os vídeos de compras do mês aqui do canal, vai ver que a gente não é aquele modelo de pessoas super saudáveis. Mas aquilo que eu posso substituir para ter uma alimentação mais saudável, eu substituo. E é sempre bom a gente pensar nas trocas que a gente está disposto a fazer para poder ganhar mais saúde. Ser uma pessoa melhor nutrida, porque uma alimentação de qualidade é um investimento que a gente faz na nossa saúde. Se a gente se alimenta mal, lá na frente a conta vai chegar. E pode ser que essa conta venha cara, você gaste mais com a sua saúde por conta da alimentação falha. E tem um aspecto aqui também que vocês quase nunca veem nos vídeos. São as nossas compras de hortifruti que a gente faz bastante. A gente tem o nosso orçamento para frutas, verduras, legumes, para a gente consumir sempre, várias vezes ao dia. E as besteirinhas ela faz parte, mas não é a maioria aqui. E sempre que eu posso cortar alguma besteira da minha lista, eu corto para a gente poder economizar e ter mais saúde, né? Porque é um investimento, como eu falei. E as besteiras são itens que geralmente pesam muito nas compras do mês. Então a gente deve muito ponderar essa questão, substitua aos poucos, vê o que você pode fazer ali para abandonar certas coisas. E aos poucos a gente vai conseguindo. Outra coisa que eu também não compro mais em supermercado são aqueles parmesão de saquinho, sabe? Eu acho ele muito forte, industrializado e não tem aquele real sabor do parmesão em si. Quando eu vou fazer alguma receita que pede, aí sim eu compro no supermercado um pedacinho de parmesão, porque é um queijo bem forte, mas que dá total diferença em algumas receitas. Mas se a gente for usar aquele de saquinho com parmesão de verdade, eu acho que não tem nada a ver. E você que consome aí parmesão, você também concorda comigo que é super diferente o parmesão de saquinho com o parmesão ali, o queijo mesmo, sabe? Então esse parmesão de saquinho a gente já cortou do nosso orçamento também. E ficar comprando só para colocar ali no macarrão, assim, sem ser uma receita mesmo que pede, sabe? Eu acho o dinheiro jogado fora. Então é algo aí que ajudou a gente a economizar também. E antes de eu seguir aqui com esse vídeo, aproveita para compartilhar com a sua rede de contatos, para a gente chegar na nossa meta aí de 100 mil inscritos até o final desse ano, para a gente ajudar cada vez mais pessoas. E eu estou muito empolgada para poder bater essa meta junto com vocês aí, que apoiam o meu trabalho. E se você que está me assistindo aí não conhece ainda o nosso grupo de ofertas e promoções no WhatsApp, que é um grupo gratuito, corre lá para você entrar. O link também vai estar aqui na descrição para você aproveitar e fazer parte dessa nossa comunidade aí de pessoas que aproveitam para economizar nas suas compras necessárias. O quarto item que eu não compro mais no supermercado é caldo quinoa. Eu já usei, usava bastante, assim, para cozinhar. E como é um tempero muito industrializado, eu cortei. E dessa forma a gente economiza bastante, né? Não preciso nem mencionar. Outro tipo de tempero também que eu não compro no supermercado são aqueles de saquinho. São especiarias mesmo, né? Que são mais naturais, mas eu não compro de supermercado, que acaba saindo mais caro no supermercado do que comprar a granel. Então a gente compra a granel em outro lugar que sai mais em conta. E aí a gente enche nossos potinhos ali de tempero e está sempre diversificando o sabor da alimentação e trazendo mais nutrição também. Então substituir o caldo quinoa por esses temperos fez total diferença também. E com isso eu passei a ganhar mais saúde. Gente, pensa em uma pessoa que vivia zicada. Essa pessoa era eu. Então depois que eu fiz algumas trocas, assim, na minha alimentação, sabe? Mesmo às vezes consumindo uma besteira, às vezes comendo uma pizza, aquilo que eu gosto, a minha saúde aumentou muito. E eu pretendo continuar fazendo isso. Então por isso que eu aconselho quem quiser fazer essas trocas aos poucos. Porque é muito importante mesmo. E essa opção de fazer parte do nosso grupo de promoções lá do WhatsApp pra te ajudar a economizar é ótimo também. Porque essas coisas que eu compro na internet, que me ajudam a economizar, esses itens de supermercado, eu tô sempre postando lá quando eu vejo um preço bom, quando eu vejo uma promoção, pra poder ajudar vocês também. Então bora lá fazer parte que vocês podem aproveitar muito. O sexto item aqui é o chocolate em pó, 50% cacau ou 70% cacau. Essa dica aqui foi muito preciosa, gente. Quem deu foi uma seguidora aqui. Gente, essa dica foi tão maravilhosa que eu não tenho nem palavras pra agradecê-la. Porque eu não sabia realmente que era bom. Que é o quê? Parar de comprar o chocolate em pó 50%, 70% daqueles da Nestlé. Aquelas caixinhas pequenas que vêm 200g, 180g. E aquilo não dá pra nada, né gente? Você piscou, acabou. Você fez uma receita, sumiu, evaporou e o trocinho caro. É muito caro. E aí a seguidora me deu a dica. Comprar o chocolate em pó 50% cacau da marca Melkin ou Mavalério. Que são marcas boas. E realmente, gente, eu comprei pela Shopee. Vou até deixar o link aqui na descrição pra vocês, pra quem quiser. Que lá tem um preço muito bom. E o frete é grátis com cupom, né? A gente sempre tem cupom lá. Então eu compro por lá na Shopee. Esse é 1kg o pacote e dura muito. Eu já comprei até o de 1kg também. E dividi com a minha sogra. Ela ficou com 500g. Eu fiquei com 500g. E assim não fica rolando aí por muito tempo, sabe? Porque não é sempre que a gente tá consumindo. Eu uso esse chocolate mais pra fazer receitas. E quando dava vontade de beber um leite, quando eu podia beber leite, eu bebia com Nescau mesmo. Então essa dica foi muito preciosa. Me ajudou a economizar muito. Porque os chocolates, 50% dessas marcas, Melken ou Mavalério, são bem mais em conta do que os da Nestlé, do que aquelas outras que vendem na caixinha pequenininha. O sétimo item aqui que eu não compro mais é sabão em pó. Eu fiz a troca de utilizar, ao invés de utilizar o sabão em pó, utilizar o sabão líquido. Porque o sabão líquido, ele é mais econômico que o sabão em pó. Ele não gruda ali na nossa máquina, fazendo com que haja desperdício de sabão. Então ele tem uma limpeza também mais eficiente. Com isso a gente economiza mais, sabe? Por conta disso. Já nessa pegada aí de produtos de limpeza, eu não compro mais no supermercado aqueles produtos específicos pra limpeza, sabe? Veja, multiuso, SIFI, enfim. Esses produtos assim, ah, tem um produto aqui que é bom pra passar no móvel. Tem um produto aqui que é bom pra passar no chão. Não. Tem a minha misturinha aqui multiuso, tem um vídeo dela aqui no canal pra quem quiser economizar com produtos de limpeza. É só você assistir esse vídeo, vou deixar linkado aqui nos cards e também na descrição pra você. E com essa misturinha eu resolvo 80% da limpeza daqui de casa. Limpo o chão, limpo o móvel, limpo qualquer coisa, porque ela é ótima pra tirar gordura também. E pra limpeza do banheiro eu utilizo água sanitária, detergente. Outra dica aqui também que ajuda muito a economizar é, ao invés de lavar os ambientes com sabão em pó ou sabão líquido, use o detergente, que o detergente é bem, mas em conta aqui o sabão em pó. Então, essa é outra dica que eu tenho aí, uma dica bônus pra dar pra vocês. Então, aqui eu eliminei aquele excesso de produtos de limpeza, sabe? Pra ficar só com os básicos mesmo, que são os que limpam de verdade. Álcool, também que eu não mencionei aqui, que é o que eu compro, pra me ajudar aí na limpeza e ter um produto pra dar cheirinho. Que, às vezes, a gente quer, às vezes a gente sente falta, às vezes eu não sinto falta. E não é sempre que eu tô utilizando ali um produto pra dar cheirinho, mas eu gosto muito daqueles coalas, sabe? Se você tiver algum aí pra me indicar, deixa aqui embaixo também. Que seja bom e barato. Só pra dar cheirinho, assim, que de preferência seja multiuso, que é aquele coala, dá pra gente usar de vários jeitos. O nono item aqui é shampoo. Eu não compro shampoo e nem outros produtos de cabelo no supermercado, por isso que vocês nem veem aí nas compras, quem acompanha esses vídeos aqui no canal. Porque, geralmente, em farmácias grandes ou na internet, compensa bem mais, o preço tá bem melhor. E eu tô sempre procurando e comprando aí na promoção, postando lá no grupo pra vocês, pra vocês aproveitarem também e comparar o preço aí. Tô sempre fazendo essa comparação, aonde fica melhor comprar e sempre em busca de promoção pra fazer o melhor uso do meu dinheiro e economizar muito. E o último item aqui, mas não menos importante, que eu cortei também da minha lista, é comprar aqueles coco ralado com açúcar na composição, sabe? Aquele saquinho de coco ralado que a maioria no supermercado que vende industrializado tem açúcar na composição, então eu não compro mais. Eu compro o coco ralado nas lojas a granel também, que vem o coco mesmo sem açúcar, então é mais natural, é melhor também, porque aquele açúcar que vem junto ali com o coco no saquinho, acaba alterando a nossa receita. Porque às vezes a gente não quer pôr açúcar, às vezes a gente quer fazer de outra forma, e o açúcar ali, ele atrapalha. Então eu não compro mais e me ajudou muito a economizar, porque também, antes eu comprava bastante por querer fazer sempre um docinho, né? E agora eu compro de forma mais intencional. Isso também me ajudou muito a economizar, sabe? Vou comprar somente quando eu tiver a ideia de fazer uma receita ali, ou quando eu estou com vontade de consumir de tal, tal forma. Isso ajuda muito a gente a eliminar desperdício. Então, meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Aproveito para compartilhar esse vídeo, para deixar uma chuva de likes, que a gente vai ajudar muita gente a economizar nas compras do mês, né não? E deixa aqui nos comentários quais itens, assim, você não compra mais, quais trocas você fez para te ajudar a economizar, que eu também quero saber, porque aqui esse canal é uma troca. Então é isso. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Tchau, tchau.